Cadeião em São Cristóvão. Eu quero dizer há familiares de presos, há mulheres de familiares, aliás, há mulheres de presos, lá no presídio, lá do Cadeião. E outras, e outras, que são parentes de mulheres que estão detidas no presídio feminino. Algumas pediram para conversar comigo, eu as esperei na Mix FM, depois do programa, uma reunião em que elas não iriam para o ar, porque elas pediram para não falar do ar, eu aguardei na terça-feira e elas não compareceram. Eu continuo à disposição para ouvi-las, saber quais são as reclamações. Hoje, lá na porta do Cadeião, aconteceu isso aí, bota no ar. Já estamos aqui, no cadeio de Nossa Senhora do Socorro. Já estamos aqui. O que é que está pegando aqui, minha amiga? Hoje está todo mundo revoltado, porque não está deixando a gente ver os maridos, não, aí dentro, não. Por causa de um, todos pagam, viu? O que foi que aconteceu? Um preso, teve tiroteio aqui dentro, e eles ficam dizendo que não teve, por causa de um preso aí, que arrumou encrenca, nossos maridos, tudo está pagando aí. Aí hoje ninguém tem visita, não, aqui dentro, não, aí. Viu? Houve tiroteio aqui, foi? Houve tiroteio? Dos agentes aí dentro, disse que para conter os nossos maridos, aí fica dizendo que foi bomba, 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 nada, teve tiro, tem até filmagem e tudo. Cadê a filmagem? E a senhora, minha mulher? Eu queria ver meu filho, eu não posso ver, a mulher está de resguardo aqui. A mulher dele está de resguardo. Aqui, uma situação de clima quente, no lado de fora. Eles já estão pagando por o que eles estão fazendo, agora fica judiando dos caras aí dentro, eles já estão cumprindo a pena deles, não precisa ser judiado por eles aí, não, que isso, são cenas que ninguém merece ver, viu? Mário Cavalcão, diretor do presídio de socorro, Cadeão. Mário, quais as informações aí? A informação é que a visita de hoje foi transferida para terça-feira da semana que vem, por conta de um problema que houve aqui na terça-feira, foi encontrado, houve uma tentativa de motim, e por conta disso foi encontrado muito objeto perfurante. E, consequente, nós precisamos fazer uma revista e só podemos fazer esse tipo de procedimento hoje, ficando a visita de hoje para terça-feira da semana que vem, como eu já falei. Agora, nesta quinta-feira, houve problemas aqui dentro? Não. Tiros? Não, não, está tudo tranquilo, não houve nenhum problema, está tudo na normalidade. Então, orientação às famílias? É que hoje deixe as mensagens que vão ser passadas para os internos, e na terça-feira venha fazer a visita normalmente. No caso, próxima semana vai haver visita na terça, compensando a de hoje, e na quinta, que vai ser a visita normal. É importante a palavra da direção do presídio de Nossa Senhora de Socorro, o Cadeão. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. É, não quiseram falar aí sobre o tiro? Eu tenho um vídeo no momento, no estampito ali, pum, pum. Não pense que eu estou ficando doido, não, é porque eu sou assim meio... Não vira muito bem, né? Pum, né? Lá dentro do Cadeão, você vai ver o vídeo e vai ouvir o barulho, pum. Daqui a pouquinho, aqui no programa, hein? E aí